Foram presos e o menor foi apreendido no bairro Valentina de Figueiredo. Suspeitos de tráfico de drogas e também roubos de veículos. Quem vai trazer informação agora pra gente é ele, o Simon Cavalcante. Dá o play aí, ô Taubaté! Esses acusados têm 18, 19 anos e esse adolescente foi apreendido tem 15 anos. Pois é, eles aí são acusados de praticarem vários roubos e furtos a veículos em vários bairros da cidade, mas especialmente na Zona Sul. São indivíduos já investigados aqui pela roubos e furtos de veículos e cargas. A eles imputados vários crimes de roubo de veículos e também de motocicletas. E hoje, por mais um dia de diligências por parte dos investigadores aqui da delegacia, monitorando a atuação desses indivíduos pra ver se fazia alguma flagrante desses roubos, a gente acabou flagrando eles, cometendo outro tipo de crime, que a gente sabia também que eles mexiam com o tráfico de drogas. E a gente flagrou o exato momento em que eles estavam distribuindo entorpecentes. Instante em que foi feita uma abordagem a dois deles que saíam de uma residência, encontrado com eles já várias porções de cocaína. Depois fomos ao endereço de onde saiu a droga e lá encontramos também mais porções de maconha, balanços de precisão, vários apetrechos envolvidos para o tráfico, como pequenos envelopes plásticos, que é típico do fracionamento de droga, e uma série de outros objetos, inclusive de aparelhos celulares, que agora vamos pedir autorização ao Poder Judiciário no sentido de aprofundar a investigação e tentar entender quais crimes eles praticaram, quais são as vítimas e se existem informações para que a gente possa recuperar os veículos das vítimas. Delegado, e esse adolescente, como é que seria a participação dele nesses crimes? O adolescente era um instrumento dos maiores de idade para a prática desses crimes. Não à toa, também foram autuados aqui pelo crime de corrupção de menores, porque envolviam esse adolescente nesse contexto criminoso, fazendo com que um jovem de apenas 15 anos já estava completamente inserido, bem ambientado dentro desses crimes, e que também acabou sendo conduzido e apresentado na delegacia especializada da infância e juventude. Inclusive, esse adolescente seria irmão de um deles? Exatamente, seria irmão, foi flagrado enquanto conduzia uma motocicleta, imagine, um jovem de 15 anos de idade, conduzindo uma motocicleta, obviamente sem habilitação, motocicleta sem documento e portando cocaína. E provavelmente veio também de algum roubo ou furto que eles fizeram, essa moto, ou seja, provavelmente essa seria a origem. Vamos agora aprofundar isso, estamos requisitando a perícia de identificação veicular na moto para saber se existe adulteração e que a gente possa, de fato, afirmar com certeza se é objeto de outros crimes. Delegado, eles confessaram-se, eles vinham praticando essa questão de roubos e furtos de veículos e eles disseram o que é que eles faziam com esse material que era roubado? Não, eles negam que fazem esses assaltos, mas a gente tem até, já teve acesso até a imagens desses indivíduos de posse de arma de fogo, de pistolas, justamente as armas que são utilizadas nessas abordagens, são abordagens violentas, que subjugam as vítimas, mas o que a Polícia Civil agora quer concentrar energia e forças é no sentido de aprofundar essa investigação para não só imputar as condutas criminosas desses indivíduos, mas, acima de tudo, para tentar identificar onde estão escondidos ou onde possam ter sido repassados esses bens dessas vítimas. Doutor, é muita cara de pau, não dá nem para acreditar. Prestar atenção no que o doutor falou, no que o delegado falou. Menor de idade, o cara há 15 anos, pilotando uma moto, 15 anos, não tem habilitação, obviamente. Uma moto que é roubada, e ainda levando cocaína, é muita ousadia, é muita cara de pau. Ainda bem que a polícia identificou e conseguiu prender e apreender também esses nojentos. Eu vou contar, viu? Oxi. Doutor, tchau. Obrigado.